Fala galera do youtube, beleza? Aqui vim pra falar o Headshotplay E hoje aqui estou trazendo um vídeo aqui de volta que é o Dirt 3 Pra jogar um campeonato Dirt Esse jogo é legal pra caramba Vou esperar começar aqui, ele está carregando o carro da mão Ok, ready for your big surprise? I want you to meet your new Gymcon instructor Three times X Games medalist and YouTube sensation Racing superstar, Ken Block Hey, what's up? If you haven't seen this guy's videos You're missing out on some really sick driving Ken is the best Gymkhana driver on the planet And he's also one of the sport's biggest innovators He single-handedly raised the profile of the sport Come on Christian, you're making me blush Just tell you how it is, my amigo Ok, so once you learn how to do Gymkhana We'll start setting challenges for you So be sure to pay attention to everything Ken says Alright, let's get you out there and up to speed This is gonna be fun Nice Welcome to Gymkhana School, Ken Block Style I have to get the audio, it's very high No, I don't think that's it What better way to begin Gymkhana training than by smashing things What's all about, Ken? Well smash blocks is the simplest trick you can learn about Just drive into them and you'll get points for each one you smash Simple as that Maximum destruction Alright, Ken's showing you how it's done Just smash enough blocks to get a bronze medal and move on to the next tutorial Go smash it I will save you Stop that Estituto Get intoORE Tell us Is that good to help you? We will need you No We will see We風 You Get out of the direction We Props dude, you are natural at this. What do you think? O que é isso aí? Mais uma será velho, caraca Ah não, mais uma Isso é um tédio Agora isso é o que eu estou falando Jumps e getting tons of air Any tips for our driver, Ken? Well, they're really pretty easy The trick is to find the right line into the jump Get as much speed as you dare For some big airtime Be careful, though, as you'll need to keep it under control On the landing So the further you fly, the higher the score Look out for the triangles and tell you how well you did Three triangles means you aced the trick And got maximum points Amare! Nice driving, amigo Mucho, mucho, grande Esse carro é ruim demais, cê é louco Patina é demais, cê é louco Não tem como não Patina é demais Quero corrida, não quero esse Quero escolher meu carro, não quero ficar com esse carro aqui Esse carro é chato, tabu Patina é demais Ah, volta, volta, volta Não faz esses daqui, não Esses daqui é tudo Esses negócios desafio Desafio não Desafio fica pra depois Eu não quero corrida Aí sim Agora melhorou Porque só aquele negócio lá de ficar pulando As ideias, coisa de fumante Ficar pulando, sai fora É o que eu vou andar É o que eu vou andar Ficar pulando, sai fora Tchau, tchau. 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 Inscreva-se no canal. 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 Inscreva-se no canal.